Fala galera, beleza? Descobri uma novidade que eu vou contar pra vocês agora aqui, galera, em primeira mão. Uma ferramenta no aplicativo da Sontra Cargo. O que é essa ferramenta, galera? Uma ferramenta nova que a Sontra criou para nos ajudar, gente. Assim, você pode fazer check-in agora. Você está em Curitiba, São Paulo, Rio, onde você estiver. Vai lá no aplicativo, dá check-in na cidade que você está. Lembrando, claro, quem é cadastrado, né, gente? Então, se o cadastro é gratuito no celular, não tem porquê a gente não fazer, né? Eu sou cadastrado há muito tempo, estou sempre vendo as novidades ali. E assim, no momento que você der o check-in, vai vir o que tiver de carga lá numa certa proporção de KMs. Não sei exatamente a dimensão da quilometragem, mas vai vir muita coisa na região que você está, perto, enfim. Aí, através disso aí, se a carga não está do teu agrado, você pode pegar o contato das empresas pra amanhã negociar uma nova carga, entendeu? Liga lá, passa o teu contato, passa o caminhão que você tem, o tipo de carga que você se interessa, a região que você prefere fazer. Eu acho que esse contato aí que é o mais válido futuramente pra você, entendeu? Então, é só fazer check-in no aplicativo da Sontra, que vai aparecer carga de diversas partes pra vocês. Qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários, qualquer pergunta, qualquer coisa que a gente passe pro pessoal da Sontra. Na própria página da Sontra Cargo, você pode tirar suas dúvidas também. Tem um pessoal lá que está ali pra responder. As transportadoras também, nós temos que incentivá-las a elas, põem as cargas delas ali no aplicativo, que fica muito mais prático no celular da gente, né? Então, transportadores, bora lá, bora lá botar suas cargas no aplicativo da Sontra, se cadastrar, vai ser muito mais prático pra você achar motorista e nós acharmos vocês. Gente, mais uma dúvida, o pessoal perguntou pra mim. Como que a gente faz com os complementos? Qual é a maneira que a gente trabalha com os complementos em questão dos lacres? Claro, tem cargas, que elas tem que vir lacrada, rastreada, tudo certinho. Então, esse tipo de carga é impossível você andar com o complemento junto, né? Devido ao lacre, obviamente, né? Complemento é o quê? É umas caixas, é um palete, é algumas coisinhas que o pessoal paga, porque ele não tem como pagar um frete grande pra levar aquela mercadoria. Então, ele paga aquele valor X. Pra quem já tá carregado pra algum lugar, claro, se a gente tá com uma carga que não é rastreado, né? Aí a gente carrega o complemento, leva, isso aí ajuda no frete a aumentar o valor do frete, agregar um valor a mais, né? Claro, se a carga for lacrada, não tem como carregar o complemento, né? Essa dúvida que o pessoal deixou pra mim nos comentários e eu agradeço a todo mundo. Peço pro pessoal, vai lá, se cadastra no aplicativo da Sontra Cargo. É gratuito, é pra ajudar. Não queremos caminhão vazio, bora lá, galera, vamos trabalhar. Beijão.